Cheguei no trabalho mais atrasado que o normal. Foda, né? Quando eu vou surfar com sarsela é isso, mané. O mar pode até tá flat, mas onda não falta nunca. E deixei meu relógio cair na água, mané. Perdi a hora, literalmente. Olhei no espelho do elevador e não acreditei, maluco. Parecia até aquele leão do pica-pau que foi cortar a juba. Cabelo desse tamanho, olho vermelho pra caralho, igual olho de coelho. Só que era um dois. Caralho, eu tentei dar uma ajeitada e ficou uma merda. Entrei na agência e dei de cara com quem? Com a recepcionista, que tava mais pra decepcionista, mané. Aí ela com aquela cara dela de alegria do caralho. Falou assim, ó, só falta você na sala de reunião. E só faltava eu mesmo, mano. Dronei pra agência e a agência é vazia. Era tudo que eu precisava. Uma reunião geral com a cara amarra a bandeira de todas. Aí eu cheguei na sala de reunião em modo stealth. Era aquelas portas de deslizar, sabe? Que vai uma aba pra cada lado. Você abria aquilo devagarinho. Malditos arquitetos. Aquela porra agarrou no trilho e fez... Porra! Fez um barulho de porco sendo estupiado. Que simplesmente 45 pessoas que estavam na reunião viraram ao mesmo tempo. Deve ter perguntado que porra é essa. E eu lá. E lá na frente, mané, é o Otávio com uma cara enigmática. E duas pizzas gigantes embaixo da sovaca. Do lado dele uma moça fofinha com cara de fofinha. Chegou quem faltava, Molusco. Uma salva de palmas pra ele. Fui mal, Otávio. Perdi o relógio na água. Perdi o relógio na água. Acontece. O problema é que acontece sempre, né? Mas tudo bem. Se tudo der certo, semana que vem você não é mais um problema meu. Eu tô vendendo a agência, Molusco. Hã? E essa aqui é a Alcione. E ela vai ficar no meu lugar essa semana pra ver como é que tudo funciona. Principalmente a criação. A minha análise é basicamente observar o que dá pra salvar e o que não dá pra salvar nessa estrutura e reportar para um novo dono. E pra comemorar a transição eu quero todo mundo, todo mundo lá em casa esse fim de semana. Pra um churrasco. Quero apresentar o novo proprietário aqui da agência. Luiz Maurício. Geral gritou empolgado. Só que a empolgação durou apenas alguns segundos. Até eles descobrirem que a casa que o Otávio tava oferecendo era a casa dele lá de Búzios, mané. Longe pra caralho. 200 quilômetros. E ainda era pra ir num sábado e voltar num domingo. Olha só. Barca furada total. Ó, vou botar 5 vans pra pegar vocês às 6 da manhã de sábado. É importante a presença de todos, tá? 6 da manhã e tá de sacanagem. Acabou a reunião e a galera saiu meio bolada. Fui lá no banheiro tentar minimizar minha aparência bizarra que por sinal só piorou. Quando eu voltei, que eu entrei na sala de criação, me deparam com quem? Alcione, mané. Sentada na minha cadeira. Uta que o pariu. Cabralesco e Gordete, os dois mudos, mané. Já o suspeitinho. Tava com uma escala de pantone na mão fingindo que tava lendo. A parada só tinha cores. Algo me diz que o Esporro já cantou aqui na área. Olá, bom dia. Pela hora não é bom dia, é boa tarde. Ah, é? É que eu deixei o relógio no fundo do mar. E por acaso deixou a cabeça também? Acho que tá aqui ainda. Mas se tiver vazia ela não me serve. Ela está vazia, mumbosco. Ah, imagem de fofinha foi logo pro caralho, mané. E ela lá, sentada na minha cadeira esperando uma resposta. Ah, queria só sentar e trabalhar um pouquinho, mané. Pior que eu não sabia como pedir isso pra ela depois desse início, sei lá, turbulento. Gostaria de comunicar aos senhores que estarei de olho em tudo que acontece aqui. Que bom. Finalmente alguém vai reparar na gente trabalhando. Isso era pra ser uma piada? Era. Olha só, um aviso pros piadistas da sala, que pelo visto são todos. Eu não vou analisar só a criação de vocês. Eu vou analisar tudo. Inclusive o comportamental. Comportamental? Lascou pro moluxo. Era pra ser outra piada? É. Mano, ela pegou um caderninho e começou a notar algo. Tenho certeza que era uma caveira. E começou a falar num semitom de esporro. Que a mamata da criação ia acabar. Que ela trabalhou não sei aonde. Que se especializou na casa do caralho. Que conheceu o Luiz Maurício na puta que o pariu. E nada dela levantar da minha cadeira. Eu sei que eu fui ficando cansado. E tinha uma mesa de desenho grande pra caralho. Que ficava no meio da sala. Mesa que servia de apoio pra tudo. Pra cortar papel. Mesa de luz. Caralho. Se eu for apoiar nessa mesa. E mano. Atravia. Destravou. E a parada fez assim. Catapultou tudo que tava em cima. E quando eu falo tudo. Eu falo umas 500 mil clipes. Umas 30 réguas de aço. Assim. CD pra caralho. Catapultou até o que não podia catapultar. Que no caso. Era a nossa chaleira de café. De vidro. E cheia. Mané. Aquela porra voou. E brother. Explodiu no meio da sala. Brrrr. Foi caco de vidro e café pra tudo copelado. Imagina vocês. Num ambiente onde tinham 10 canelas. 10 não. Porque o gordete conta vezes 2. Um ambiente onde tinham 12 canelas. Adivinha qual canela um caco de vidro desse tamanho resolveu se enfiar. Mané. Na canela da oceone mané. Gleglegleglegleglegleglegleg. Fudeu. Essa porra é justa causa na hora né. Já imaginei o Hernani do RH se materializando na minha frente com um remo na mão. Falando. Toma molusco. Vaza daqui. Caralho o oceone ficou gemido. Aí eu corri lá no decepcionista pra pegar o kit de primeiros socorros. Quando voltei me deparei com o Otávio já na cena. Ufa. Deixei o kit de primeiros socorros e falei que ia almoçar. Eu tava muito sem graça mané. Eu era um todo essa porra. Guardete e Cabralesco deram comigo. Já o suspeitinho ficou lá. Tava petrificado mané. Acho que ele tinha acabado de constatar que sangue é Pantone 186. Porra molusco. Tu tem noção da merda que você fez? Pior que tem mané. Porra que sardola foi essa? Tem mais aí? Tem mais não mané. Quem dera. Agora vamos almoçar logo que a gente tem a chefe de verdade. Que nada. Aposto que a gente vai tirar de letra. E tiramos. Só naquele dia. Porque ela foi pro hospital tomar ponto na canela. Agora o resto da semana ela fodeu com a gente mané. Quando eu cheguei na terça-feira me deparei com a máquina da Nespresso do lado do meu computador. Beleza né. Até aí tudo bem. Cafézinho à altura das mãos assim. Olha só. Apertar o botãozinho. Tomar. Gostosinho. Só que não. Alcione distribuiu tipo 1.000 cápsulas de Nespresso pra empresa inteira mané. Se formou a fila gigante do meu lado. Fica todo mundo tirando café. Barulho da máquina o tempo todo na minha orelha. Eu tô tendo que trabalhar. Não conseguia. Até quem nunca tomou café tava tomando mané. Tá ficando maluco já. Aí fui lá reclamar com ela. Sabe o que ela falou? Ninguém mandou quebrar a chaleira molojo. Agora põe algodão nos ouvidos. Se fode aí. Aí na própria terça fim do dia. Gritaria na recepção. Feia a cabeça por cima do biombo. Malé. A recepcionista tava mais decepcionista do que nunca. A maquiagem toda borrada. Parecia até o Alice Cooper fim de festa. Alcione tava sentando lixo porro nela velho. Só porque ela foi brincar com Alcione e chamou ela de marrom. Por causa da cantora. Maluco. Tomou multipô. Chorou bagaralha. Na quarta, Alcione pega Jalcio Espeitinho vendo pornografia. Jalcio Espeitinho se fodeu. Jalcio Espeitinho se fodeu muito. Mas só que... Cara, mal sabe Alcione, cara. Como que foi um avanço na vida do Jalcio Espeitinho ele tá vendo pornografia. Ela deu nem tempo de explicar, maluco. Ela sentou-lhe a barreta. Jalcio Espeitinho chorou também. Na quinta foi foda. Na quinta-feira ela chegou com dois caras uniformizados. Os caras com umas trenas assim. E saiu medindo a porra toda. Olha a ideia dela. Ela queria botar a roleta igual do metrô na criação. E o relógio de ponto. Cabralesco começou a ficar toda incomodada. Quando ela saiu com os malucos uniformizados, Cabralesco não aguentou. Pegou a cadeira e subiu, né? Há limites. Há limites. Relógio de ponto não. Relógio de ponto é a representação da supremacia capitalista. Não podemos admitir isso aqui. Não podemos nos render esse sistema opressor. Bonito, Cabralesco. Mas por que você esperou a Alcione sair pra fazer esse discurso? Meda, né, molusca? Mas eu vou peitar. Eu vou peitar. Porra, que isso? Na quinta, fim do dia, ela se superou. Sugiro a todos que repensem suas vestimentas. Uma camisa de botão por dentro da calça, por exemplo, cai bem. Só que tá parecendo mais uma turma de ginásio que uma agência. Eu quero uma agência. E que tipo de agência você quer? Como assim, não é óbvio? Mais ou menos, né? A camisa pra dentro da calça tá mais pra agência bancária do que pra agência de publicidade. Isso era pra ser mais uma piada? É... Dessa vez, não. Cabralesco tomou-lhe uma lavada de Alcione, cara. Pô, ele tentava se defender e não conseguia, né? Contra ela não tinha argumentos. Berrando pra caralho na orelha dele. Aqueles pés de goto voando em cima dele desesperado. Ah, Cabralesco marejou os olhos. Aí na sexta, Otávio apareceu. Fingi que ia no banheiro e... Dei a quebra de asa e fui na sala de Otávio. A sala que ainda era dele. Otávio, eu quero que você saiba que tá rolando uma intervenção militar na criação, mané. Exagero, meu lógico. Otávio, Alcione fez mais da metade da empresa chorar. Exagero, meu lógico. Otávio, ela quer botar uma roleta igual do metrô na criação, mané. Ela quer que a gente se vista igual um cavalinho de charrete. Exagero, meu lógico. De repente, entra Alcione igual um demônio, mané. Molusco, porra, já falei... Otávio, posso ajudar em algo? Pode sim, querida. Fecha a porta e não deixa soja, por favor. Caralho, antes dela bater a porta, ela me deu aquela escaneada assim, ó. Otávio, tu viu o que acabou de acontecer, né? Sabe o que isso significa? Significa que fudeu, mané. Tô marcado. Exagero. Olha, meu lógico. Posso te garantir que essa mudança de bastão vai ser boa pra todos, mané. Principalmente pra você, né? Que não precisa mais encontrar chupacabra. Tamo fodido. Puta que pariu. Exagero. Ó, manhã às seis, hein? Fui. Seis da manhã de sábado. Ui, do horário, filha da puta. Normalmente você tem duas opções pra estar seis da manhã de sábado acordado. A primeira é dormir na sexta cedinho. Ou a segunda. Quer chegar virado mesmo, foda-se. Vindo da esborna, louco pra caralho. Ah, foi assim que eu cheguei. E dentro dela tava comigo. Não, na real eu tava com ele, porque ele tá pegando um bonde com ele. Daí eu vou entrar em muitos detalhes da barca furada que o Dentola me levou. Porque isso aí já é outro conto. Ai, molusco, deixei com vocês esse churrasco do Otávio. Óbvio que não. Esqueceu que o Otávio te odeia? De repente ia escutar uma buzina. É o Otávio. Que chegou na nave espacial conversível foda. Fala, molusco. Chegou cedo aí. Fala, Otávio. E aí? Vem direto, mané. Peguei um bonde com o Dentola. Ué, ele tá aí? Nem vi. Fala, Dentola. Quer ir com a gente? Ué, achei que você mediasse. Eu também. Talvez um pouco, mas não o suficiente pra não querer que você me veja tendo um final feliz. Depende do final feliz, né? Se for igual de casa de massagem, não faço questão nenhuma de ver. Vambora, vai ser maneiro. Aí Narvão foi. Eu, Dentola, Cabralesco, Gorradete, Jalços Peitinho e mais a galera da administrativa. Que por sinal estavam horrorizados com a merda que a gente tava falando, mané. Quer dizer, a gente não. Dentola. Dentola tava soltinho. Tava solando umas piada velha pra caralho. Aí o Portuga perguntou pra profissional do sexo mais gata do recinto. Só tenho 15 reais. O que que eu consigo fazer com isso? Aí ela olhou ele de cima a baixo assim. Falou que com 15 reais a única coisa que eu posso fazer é um pinguim. Um pinguim? E ele topou? Claro que ele topou, porra. Era isso ou nada. Ela deu 15 reais pra ela. Ela segurou a mão dele e começou a levar ele pro quarto. Chegou lá o quarto maneirinho. Ela morre à tona. Aí ela se aproximou, afrouxou a calça do Portuga. Ai, papai. Aí desabotou assim, ó. Puxou a calça dele até o tornozelo. Portuga ficou peladão. E aí? E aí? Fala, Dentola. Fala. Aí ela tirou a roupa e falou que assim. Vem gostosão. E aí ele foi andando atrás dela que nem um pinguim. Com a calça lá no tornozelo. Ficou nessa porra por meia hora e acabou. Aí o Portuga ficou puto com razão, né? Foi lá reclamar com o gerente. Falou que era absurdo, que se sentiu enganado. Aí o gerente falou pra ele que aquele recito ali era recito pra quem tinha grana, maneiro. Que sacanagem custava caro. Só que o Portuga era brasileiro e não desistia nunca, maneiro. Ele saiu daquela porra puta da vida. Falando caixa eletrônico, raspou a conta. Voltou, pegou, jogou mil reais em cima da mesa do gerente assim, ó. E falou. Aí dinheiro não é problema. Eu quero muita, mas muita sacanagem. E aí? Aí o gerente olhou aquela porra e falou. Pô, Portuga, tu quer muita sacanagem? Muita. Tá certo. Então me segue. O gerente levou ele até o fim do outro corredor. Parou diante de uma porta de ferro e avisou. Portuga, ao entrar aí, você vai entender o verdadeiro sentido da palavra sacanagem. Porra, o Portuga ficou maluco, manejão. Ficou a camisa e falou. Caralho, sacanagem. Abriu a porta e entrou voado. Mas não se deu conta. Percebeu que tava do lado de fora, num bequim. Aí tentou voltar pra dentro e a porta tava trancada, manejão. Aí ficou gritando e batendo na porta. Dizendo que aquilo era muita sacanagem. Não sei quantas horas depois a gente chegou na casa do Otávio. Mano. Agora entendi porque meu salário é ridículo. Parecia até a casa do Dr. Hollywood grande pra caralho, manejão. Gigante. Tipo dez suítes, duas piscinas em forma de mitocôndria. Tudo de mármore, blendex, madeira. Caralho, a quatro. E, pasmem, tinha porra de um pavão desse tamanho, manejão. Parece uma galinha azul gigante. Ó, só de alpicha pra esse bicho aí deve ser uns três salários meus por mês. Isso tudo com uma vista do mar azul dinheiro, caralho. Isolei que eu fiz um tour com a gente pela casa. Aí mostrou tudo e tal, não sei o quê. Quando ela chegou na piscina em forma de mitocôndria, aconteceu uma parada bizarra. Ela veio com um papo que a única coisa que ficou da antiga obra era a porra de um golfinho, golfador de fibra de um metro e sessenta que ficava na borda da piscina. Regurgitando água a cada um minuto. Feio pra caralho. Não fazia o menor sentido aquela porra daquele golfinho ali. Aí eu perguntei por que diabos deixar a caralha do golfinho ali. E ela falou que o Otávio não teve coragem de tirar o golfinho. Porque o golfinho emanava, segundo o Otávio e a Azuleika. Depois de uma certa idade é tão legal quando as pessoas fumam maconha. Que exalava uma energia positiva. Quem diria, Otávio? Aí beleza, Azuleika levou a gente até o nosso quarto. Maneiro, criação toda junta. Quer dizer, maneiro mais ou menos, né? Porque a gente ia ter que aguentar o cabralesco com a torreta dele de peido à noite toda. Mas tudo bem. Assim que Azuleika deixou a gente, maneiro. Dentola me puxa um cone. Já o suspeitinho ficou de olho no corredor e Dentola acendeu. Toma. 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 Aí demos 3 voltas no circuito. E no fim da terceira volta, tava todo mundo já no modo panqueta, mané. E vou falar, essa sardola tem sonífero. Quando começou a pesar assim, ó. Aí eu peguei o travesseiro, caralho, o travesseiro macininho, mané. Tenho quase certeza que era feito daquelas penas, daquele pavão gigante, gostosinho assim. Sabe aquela posiçãozinha que você acha e que tu tem certeza que tu nunca mais vai achar de novo? Então, cavalei naquela posiçãozinha. Simplesmente geral apagou. Ah, gostosinho pra caralho, que se foda, né, reunião de trabalho. Ah, eu não sei quanto tempo se passou. Mas de repente, um barulho ensurdecedor, mané. Caralcione, velho. Ela espancou a porta alto pra caralho ali pra ela aparecer um demônio bufando. Cês tão achando que vieram pra cá pra dormir? Bora, porra, só falta vocês pra começar as atividades. Ué, mas e o churrasco? Tá dando uma fominha. Hum, quem é você? Não é da agência, é? Já foi, só que eu evoluí e saí de lá. E a senhorita, qual é a sua graça? Alcione. Dentola, as suas ordens. Todo mundo olhou aquela porra estarrecido, né? Dentola, em cinco segundos, conseguiu desmontar Alcione. Que por sinal, quando reparou a gente reparando essa cena bizarra, retomou o papel de mar. Então, vamos logo. É, Dentola, se você quiser brincar, quer dizer, participar? Depende. Você vai brincar também? Quer dizer, participar? Não posso, eu tô no comando. Pô, eu adoro receber ordens. Cara, quando o Dentola foi sair do quarto, ele tinha que passar na porta, assim, onde tava Alcione. Aí, como é que eu vou dizer? Eles ficaram se encarando, assim, de uma forma acasalativa, se é que existe essa palavra. Ah, que medo. Bom, geral, é participar de uma espécie de atividade motivacional. Você sabe o que é atividade motivacional? Você sabe, não? Vou te explicar. É uma parada que as empresas inventam pra ver se você trabalha sorrindo, mesmo com a bola de ferro no pé. Eles querem que você produza mais, resmungando menos. No caso do cabraresco, faz até sentido. E Alcione amarrou a gente pelo pulso, diria até que com uma certa esperia. E depois vendou cada um. E a gente andava por um caminho muito louco, descendo a ladeira, pulando obstáculos, absolutamente sem enxergar picas. E aí me escolheram como líder do grupo. E eu quase matei a galera indo em direção ao mar. Ah, tem isso. A atividade motivacional não era apenas um adestramento, era também uma humilhação. Porque botou a gente pro lado de fora, mano. Então a gente ficou na areia da praia, equilibrando umas varetas, fazendo umas porra bizarra e gritando o nome do novo Deus, Luiz Maurício. Que pelo visto era onipresente, porque até agora não deu ar da graça. Aí Dentola foi escolhido como o novo líder e eu percebi que Alcione facilitou a vida de Dentola. Ah, Dentola tirou a gente daquele mico lá, somos e salvos. Dentola é um herói. E vai ser de novo se pedalar Alcione. Finalmente chegou a hora do almoço, a hora mais importante dessa porra. Empresa toda reunida, faminta, olhando pra mesa cheia, churrasqueiros todos apostos. E o Otávio me resolveu fazer um discurso. Blá, 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 blá. Eu não tava entendendo nada do que ele tava falando, eu só pensava em comida. Até que ele mandou. Blá, 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 e assim eu vou poder ficar mais tempo com a minha filha linda, Camilinha. Cadê ela? Vem cá, Camilinha. Bro, entra uma gatinha de 19 aninhos. Tipo Ivril Lavigne, de Buzes. Filho da puta escondeu da gente. Fez certo, né? Definitivamente melhor layout que o Otávio já fez na vida, mané. Mas nada foi liberada pro almoço. Hum. No Ardete encheu o prato cinco vezes. Cabralesco puxou um barril de chope pra perto dele. E ficou ali, mané. No modo repeat. E eu me isolei num cantinho, com a barriga cheia de picanha. Pra dar aquela cochiladinha, sabe? Aí começa um esporro vindo do céu. Vocês não vão acreditar. Você aproxima um helicóptero, mané. Alcione fica toda eufórica. Cadê eu chegando? Quer dizer, Luiz Maurício. As palmeiras todas dançando, ventando pra caralho. E me tirando o gigante. Até o pavão pra ver que porra é essa. Aí o Otávio correu lá pra perto, com dois copinhos de risco na mão. Cena de novela brega. O helicóptero pousou. E aí me safra a figura. Esse é o David Bowie na época da heroína. Nessa altura aqui, ó, magrinho. Perninha de flamingo, usando uma bermuda de bainha. Uma camisa gola-pola azul. E um croque lilás. Croque lilás. Vou... Croque lilás. Estranho pra caralho. Se bater no sudoeste, Luiz Maurício leva ele, mano. Croque lilás é foda. Aí o Luiz Maurício recebeu o copo do Otávio. Eles brindaram. Ele deu uma cenadinha pra gente. Relis mortais e entrou. É você pra sair do vento. Pô, pena que o Dentola não tá aqui pra ver se figura. Aliás, cadê esse puto? Foi só falar no Dentola que o celular bipa. Mensagem. Molusco, sobe no quarto, sai pela janela e vem pelo telhado. Vem rápido. É, meu sensor de merda começou a optar. Entrei na mansão e quando vou pegar a escada, Alcione me enquadra. É, Molusco, por acaso você sabe onde tá o Dentola? Queria mostrar pra ele um negócio de cabelo. Queria mostrar o quê? É aquela campanha de shampoo que foi reprovada. Que susto. Não, não vi não. Não tá na piscina não? Deve tá lá. Dá uma chegada lá. Posso te perguntar uma coisa no particular que fica assim, só entre nós? Pergunte. Ele é comprometido? Dentola? Não, não mesmo. Dentola tá mais solto que um labradão no bosque. Eu tava falando comprometido com o trabalho. Mas zoa. Agora eu vou lá botar meu maio. Ela foi embora e eu meti o pé. Fui pro segundo andar, abri a janela do quarto e, velho, mó telhadão. Ah, caralho, olha a merda que eu tô me metendo. Andando no telhado da casa do Otávio. Fui pisando naquelas telhas, mané. Descalço, tava quente pra caralho. Fui contornando a casa, velho. Quando eu faço a curvinha que eu olho, me deparo com dentola numa lajezinha. E camilinha, mané. Filha do Otávio. Olha a merda. E um isopozinho cheio de cerveja. Olha quem chegou pra festinha paralela. Molusco. Ah, então você que é um molusco, né? Papai sempre fala de você. Fala? Aposto que fala mal. Mas é suficiente pra me deixar curiosa. Ah, meu Deus. Olha a confusão se configurando. Fiquei na minha, fiquei na minha. Dentola acendeu o cone e ficamos lá na laje. Soltando pipa. E aí eu comecei a sentir um lance ali com camilinha, mané. Rolava umas olhadas, sabe? Daquelas que petrificavam, assim. Caralho, tinha que resistir, mané. Filha do Otávio. Aí conversa vai, conversa vem. Perguntei qual é do Otávio de vender a agência e tal. Pelo visto ele não tava precisando com aquela casa, né? E aí Camilinha falou que parece que o Otávio não tava vendendo a agência. Mas é que esse moleque, Luiz Maurício, chegou com um dinheiro irrecusável. E botou assim, ó, na frente do Otávio. Aí eu perguntei aonde é que ele conheceu o Luiz Maurício. Pois é, eu que apresentei ele pro papai. Daí numa festa maluca, a gente acabou ficando. Aí ele entrou numa que a gente tava namorando. Pô, mas daí ele comprar uma agência é uma distância foda, né? Só que Luiz Maurício tem um papai bilionário. Ele compra uma agência igual a gente compra uma cerveja. Tenho certeza que ele tá comprando a empresa de papai só pra se exibir. Pelo visto ele ainda tem esperanças. De repente a gritaria lá embaixo, aí ficamos na ponta dos pés pra poder enxergar por cima da telha. E vimos Alcione no meio da piscina, boiando de barriga pra baixo. Fodeu, deu merda. Caralho, inacreditavelmente. Dentola, como uma lagartixa gigante ninja, corre por cima das telhas, mané. E dá um mergulho, tipo um aqua louco. Já surge do lado de Alcione e leva ela pra borda. Dentola é herói mesmo, caralho, de novo. Ele estaria generalizada. Aí nessa confusão toda eu sugeri pra Camilinha que a gente descesse, mané. Acho que Camilinha me segurou. Molusco, é melhor a gente ficar por aqui um tempo. Eu não quero encontrar a luz de Maurício. Camilinha reacende essa radola. Puxa, dá pressão, joga a fumacinha pro lado. Aí ela se aproxima de mim. Obviamente em câmera lenta. Caralho, é filha do Otávio. Fica na tua, Molusco. Foi o que eu fiz. Fiquei na minha. Só que Camilinha não, mané. Ela me deu um ataque soviético. Bonzão, por sinal. Ah, caralho, era só o que faltava. O Otávio vai deixar de ser meu chefe e vai virar meu sogro. De repente, eis que eu vejo o conversível do Otávio saindo voado. Otávio no volante, dentola no carona e Alcione lá atrás. Manchão do couro branco de vermelho. A Camilinha observa aquilo e manda sinistramente. Aposto que foi aquele golfinho. Que golfinho? Aquele golfinho tosco de fibra. É, sou bolado com ele. Pelo menos até agora ele só pegou pessoas que queriam prejudicar a gente. Pegar como? Ele ataca as pessoas? Ah, deixa pra lá, você não vai entender. Vai achar que eu sou maluca. Boa noite, cara. Boa noite. Ó, estão te chamando. Acho melhor você descer. Vou dar um tempinho aqui. Cheguei lá embaixo, o Cabralisco me avista e me chama assim, ó. Tava Gordete e Jalses Peitinho com ele. Gordete tava visivelmente puto. Fala aí, Jalses. Fala a merda que você fez. Não me diga que foi Jalses que empurrou o senhor ali na piscina. Antes fosse, só que não, meu, lógico. Ela veio correndo lá de dentro, pisou na Pedra Santomé, aquela Pedra Santomé bolhadinha, que é tipo uma película d'água em cima. Ela pisou ali, mano, se estabacou. Veio de barriga rodando igual uma estrela do mar, velho, sem atrito nenhum. Seria engraçado, eu mesmo tava quase me cagando de rir, se não fosse aquele golfinho de fibra. Ah, não. Vai dizer que o golfinho tá com ela. Não, Molusco. Foi muito estranho, mané. Alcione tava de risão numa direção e meio que mudou de curso e foi na direção do golfinho golfador. Tipo um imã. Molusco, ela deu uma cabeçada na estátua, mané. E já foi pra dentro da piscina desacordada. Desacordada. Inacreditável. Pois é, mas isso é merda perto da merda que já o suspeitinho fez. Já o suspeitinho deu LSD pra Luiz Maurício, mané. Sem o cara saber. Eu ouvi esse Lombriga falar pro Luiz Otávio que ia dispensar toda a criação. Eles discutiram e tudo. O Otávio ficou boladão. Lombriga falou que o método do Otávio de tocar a gência já era muito ultrapassado. Caralho, chama o Otávio de pré-histórico. Otávio ficou puto, engrossou a voz. Só que a conversa foi interrompida por causa do acidente da Alcione. E tu não vai acreditar. Otávio correu pra ajudar. E Luiz Maurício nem se importou com ela. Ainda ficou debochando. Que filha da puta. Foi exatamente o que eu pensei. Aí ele se virou pra mim e pediu uma Frozen. Aí eu falei. Aê, sou garçom não. Puta que pariu, Jalsis. E ele? Aí ele falou que eu era o que ele quisesse. E naquele momento eu era garçom. E que eu pegasse o Frozen dele. Caso contrário, eu não precisava nem ir na segunda-feira trabalhar. Aí beleza. Fui lá e peguei. Fui lá e peguei. Mas joguei um quadradinho mágico lá dentro. Cara babaca. Eu olhei pra Luiz Maurício e ele tava imóvel. Cheio de copos vazios do lado dele. Pode ser que não dêem nada esse negócio de LSD misturado com álcool. Eu não entendo. Deve perder o efeito. Será que perde o efeito? Eu sei que eu fiquei observando ele uns 10 minutos e o bicho não se mexeu. Caralho. Será que esse puto morreu, mané? De repente a Luiz Maurício levanta num salto só. Sabe? Parece que tá uma entidade. E ele vai até o som de alta fidelidade. E tira o pagodão que tava rolando lá, que tava comendo solto. Aí a galera lá na piscina, né? Começa... Quando viram que era Deus, nego, ficou quietinho. Luiz Maurício, coloca Sinfonia Número 7 de Beethoven. Fudeu. Só fazer uma porra dessa quem tá muito doido, né? Atenção, atenção de todos. Como vocês bem sabem, segunda-feira eu estarei no comando da... da agência. Só que ainda não tive tempo de conhecer vocês no tete-a-tete. Eu tô a fim de fazer isso agora. Deixa eu ver aqui. E você aí? Qual é seu nome? Aderbal. Aderbal, você é fiel presidente da empresa? Sou, claro. Então prova. Quero que você pule na piscina imitando um bailarino. Aproveita esse fundo musical aí. As pessoas no início riam achando que era brincadeira. Só que a parada era séria, mané. Deus acendeu um charuto e ficou lá. Coitado do Aderbal. O ovo ficou por lá mesmo. Todo sem graça. Coitado, velho. Aí o Luiz Maurício ficou olhando em volta assim. Escolhe mais três, mané. Nós agora vamos brincar de santopéia humana. Igual do filme, vocês viram? Ah não, olha limite. Nessa hora entrou Zulica, boladaça. Luiz Maurício, acho que você já bebeu demais. Que tal esperarmos Otávio lá dentro? Otávio é um bundão. E você? Quer? É serviçal? Então aproveita e traz uns canapés. Porra, Zulica ficou muito puta da vida. Nessa hora veio Camilinha lá de dentro revoltada. Luiz Maurício, que palhaçada é essa? Respeite as pessoas. Comi muito. Como é que é? Ah, eu vou ligar pro Otávio. Otávio é um bunda mole. Bunda mole é você, borracha fraca. Bate fofo. Eita porra. O geral gargalhou. A Camilinha tava vingando a galera. Só que Luiz Maurício deu uma encarada em todo mundo. O silêncio voltou. De repente, buzina de carro. Surge Otávio, Deltola e Alcione. Com ponto no supercílio. Posso saber o que que tá pegando o Kizuley que me ligou desesperada? Pronto, chegou quem faltava. O vovô da publicidade. Tu não acha que bebeu demais não, maluco? É o que, Otávio? Vai me dar sermão? Não esqueça que eu tô te tirando da merda. Tô pagando tua aposentadoria. A propósito, que tal a gente comunicar logo as mudanças? Rapaziada, não preciso me agradecer por ter tirado vocês da vida chata e monótona e ter trazido aqui pra blusas. Ok? Queria comunicar a todos que teremos umas mudanças significativas. Por isso, eu anuncio que cada sessão vai perder 50% dos seus funcionários. Isso vale pra todas as sessões. Com exceção da criação. Essa não tem jeito. Vou ter que mudar inteira. Luiz, calma. Vamos conversar melhor. Eu andei pensando. Eu acho que a gente tem que manter a criação. Tudo bem que eles tentaram me matar com a cafeteira, mas eles não são tão ruins assim. E digo mais, acho que a gente tem que contratar o Dentola como diretor de criação. Quem é Dentola? Eu sou o Dentola. Ok, tá contratado. Valeu, darei o meu melhor. Nem precisa, porque agora eu te demito. Que isso, Luiz Maurício tava zoeira demais. Dentola, ó, murchou. Alcione ficou puta. Isso que ele tava desrespeitando o trabalho árduo dela. Que na real foi largar as porra e fazer mais da metade da empresa chorar. Sabe o que que Deus falou? Foda-se, quem manda nessa merda sou eu. E quer saber? Tá demitida também. Caralho, Luiz Maurício surtou, mané. Olha a merda que Jalses fez. Quer dizer, nem fez. Porque Jalses chegou do meu lado com o copo de Frozen derretido. Molusco, olha o que que eu achei. O Frozen que eu peguei pro Lombriga e ele não tomou. Tá tudo derretido. Agora olha quem tá lá no fundo. E o LSD tava lá no fundo do copo, mané. Submerso. Já o suspeitinho era inocente. Isso significa que Luiz Maurício tava muito doido. Só de bireta, mané. E ele tava lá no golfinho com o fador sarrando o golfinho. Ah, caralho, enquanto eu dançava Beethoven, Otávio tava um peido de explodir. Aí, pode tirar essa merda de música? Obrigado. O que é isso, Otávio? Relaxa. Que tal um isquinho dos bons pra gente comemorar meu novo empreendimento? Tu vai comemorar mais nada, sabe por quê? Que eu não vou vender mais porra nenhuma pra você, seu mimadinho de merda. Tarde demais, Otávio. Nós assinamos um contrato. Esqueceu? Otávio fica pensativo. Ele olha pra galera que olha pra ele desesperada. Que se foda-se. Não vou vender mais nada. Enfia o contrato no cu. É o quê? É o quê o caralho? Pega tuas paradas e some daqui. Zulekia, pode tacar fogo. Taca fogo, né? Sabia. No contrato, meu Deus. Você vai se ver com os meus advogados, Otávio. Você vai ver com os meus advogados. Enfia eles no cu também. Pássaro. Caralho, Luiz Maurício ficou muito sem jeito, mané. Aderbal começou a gargalhar altão. Já se espetimplano que nem um chimpanzé. A galera tava louca. Otávio era foda, mano. Acabou com aquela putaria toda. Acabou com a intervenção, caralho. Pagodão voltou pra galera. Negue na piscina. Puta que pariu, Otávio foda. Só que Luiz Maurício ficou putinho. Aí pra demonstrar isso, resolveu dar um tiro de meta no golfinho golfador. Maluco. O pé dele pegou no focinho do bicho. E fez um crack. Achei que tinha quebrado a fibra. Mas foi apenas a tíbia do magrete, mané. A perna fez crack que o voo foi o croque. O croque atravessou, meu irmão. A parada quase acertou o pavão lá do outro lado. Luiz Maurício ficou caído lá na borda, mané. Com o pé igual do curupiro. Camilinha tava certa. Golfinho golfador é foda, meu padre. Alcione levou Luiz Maurício até o helicóptero, ó. Os dois se mandaram. A geral abraçou Otávio. Tem o maior nervoso de ser abraçado. Desculpa a confusão aí com todo mundo. Mas agora a gente vai ter que terminar com esses barriges de chope que eu tenho que entregar amanhã. E ó, segunda-feira todo mundo lá na agência. Valeu. Porra, valeu sogrão. Quer dizer, valeu patrão. O Otávio é foda. E aí, Otávio. Fico feliz que tu assumiu de novo o leme do barco. Valeu, Dentola. E ó, gostei do que vi hoje, hein. Salvou o Alcione sem pestanejar. Foi leal, cara. Aí, aparece lá na agência pra gente conversar. Gosto de pessoas leais. Tipo você, eu sei que tem um Molusco. Não falo pra ele, mas eu confio pra caralho no Molusco. É, o Molusco é muito leal mesmo. Por isso até que somos amigos. Que bom, cara. É a virtude que mais admiro. A propósito, sabe onde tá o Molusco? O Molusco? Cara, não faço ideia. Engraçado. Desde ontem, depois da confusão, que eu não vejo. Outro que eu não vejo desde ontem é Camilinha, minha filha. É, né? Coincidência. Otávio, quer uma cerveja, cara? Quero não. Vou lá, vou procurar minha filha. Valeu. E ó, te aguarda amanhã pra gente conversar, hein. Valeu, Otávio. Molusco, deu merda, mané. Sai da jacuzzi do Otávio e mete o pé. Ele tá indo pra aí. Até mais. Ah, arrumei um emprego. Hehehehe. Tchau. 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 Tchau.